Boa noite a todos, eu me chamo Maurício Camaral Filho, eu sou médico. Eu falo de Barra Mansa, uma cidade da região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Hoje é dia 2 de dezembro. É importante que todos estejam esclarecidos, alertados, de que nós estamos vivendo um momento particularmente dedicado em relação ao coronavírus. Desde que os primeiros casos surgiram, há meses atrás, eu venho ao hospital todos os dias. Se houveram 4 ou 5 dias que eu não estive no hospital ao longo desses últimos meses, foi muito. Eu vou dar um exemplo prático, objetivo, para que vocês entendam, ou que pelo menos comecem a ter uma dimensão do que está acontecendo agora. Eu acabei de internar um paciente, professor de uma universidade federal, bem conceituada no estado do Rio, morador da zona oeste do Rio de Janeiro. Ele está, há 48 horas, em um pronto atendimento de um plano de saúde de abrangência nacional, plano de saúde bem conceituado de abrangência nacional, há 48 horas, aguardando vaga de internação em enfermaria. Esse paciente veio para Barra Mansa, fica a mais ou menos 130 quilômetros do lugar de onde ele estava, passando por vários municípios, porque não tem vaga de enfermaria para pacientes de plano de saúde nessas cidades. Chegando aqui, o quadro dele, durante o transporte, se agravou, tem uma serra entre o lugar onde ele estava e onde eu estou. Quando foi solicitada a vaga, pediram vaga de enfermaria, e chegando aqui, o quadro dele é de internação em UTI. Então, não negligencie essa doença, não desvalorize essa doença. Acreditem, é um momento que nós não vivemos desde que tudo começou. Façam a sua parte. Prefeitos, governadores, presidentes, secretários, pais de família, diretores, façam a sua parte. Viralizem esse vídeo para que as pessoas entendam, respeitem essa doença. Que o grande arquiteto do universo nos proteja, e que nessas próximas semanas tenhamos uma realidade diferente da que eu imagino.